Dizem o jacacinho, bravo do seu bairro Eu sou David, fudeu! Tenho certeza? Vai se apaixonar! Quem tá de frente ao NK-Shake, tem que respeitar Tô de droga, dano, pintura, malala, no de marco O jacaré mordendo o peito, o pai tá muito sagaz Vi que a moreninha é melhor de um jeitinho bem saiu Fechei o olho e quando abri ela já tava na minha frente Jogando o potão, com a bunda gigante Eu dou de mil pra botar nela a minha samba de elefante Jogando o potão, de um jeito cruel em mim Vou empurrar de uma amiga dela, assarrando no jacaré Mais tarde, tem bala e porra, eu tô tranquila Hoje a alaça tem mil potas de novo E pra ajudar passar o tempo eu vou acender o balão Agora só esperar Vou e a noite cair na favela E marcar Ela bruta com a colega Tá rosa, 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 tá Morena tatuada, do cabelo inolado Hoje nós vamos ver na onda do baseado Te levo pra mercado pra tu ver o que que eu faço Frequência de toca, toca, frequência de vape Vai hein, Nica, manda pra ela Hoje eu sou cabela, tira a vida de puta Hoje eu sou cabelinha, não sei pena nessa cabela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce tão à toa da queda Aprender até mim, devolta pra mim Aqui é uma vida sem graça que não é Gosto muito mesmo, me deixa tão pouquinho Devola lentinho, devola lentinho, devola lentinho Éra e pica Eu gosto muito mesmo, me deixa tão naar toa da queda É bola, 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 é Tô de drogada na cintura marolando demais Com o jacaré mordendo o peito, o pai tá muito sagaz Vi que a moreninha melhor de um jeito bem Saí antes, fechei o ombro e quando abri ela já tava na minha frente Jogando o portaão, a gigante Todo dia pra botar nela a minha camba de elefante Jogando o portaão de um jeito cruel E a amiga dela saando nos irmãos Mais tarde tem bala e porra, eu tô tranquila Hoje a ala se me eu tô novo E pra ajudar passar o tempo eu vou acender um balão Agora só esperar Olha a noite cair na favela E marcar a tela bruta com a sua colega Tá roçada Na minha tete De pé te alongado e passar Você tá no bico Oi, passa bem bolado e roçada Na minha tete De pé te alongado e passar Você tá no bico Tá roçada Morena tatuada Do cabelo enrolado Hoje nós vai te ver Na onda do baseado Te levo pra minha casa Pra tu ver o que que eu faço Frequência de tomar tom Frequência de vá pro sábado Te afundir pela Mas hoje eu sou só dela Tira a vida de puta Que eu sei que Tá roçada Tô sem pena Nessa tabela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a toa da terra Aprender até Revolta pra mim Aquela vida sempre a ser Que não é Gosto muito dela Ele chama-me É bola lente É bola lente É bola lente Passa com o lugar Primeira vez É bola lente É bola lente É bola lente Passa com o lugar Primeira vez É bola lente É bola lente É bola lente É bola lente Passa com o lugar Primeira vez É bola lente